Olá, bom dia, bom dia Gustavo, bom dia família, tudo bem com vocês? Olha, hoje a semana é uma semana especial, né? Porque é a semana do dia das crianças. Hoje, dia 12 de outubro, é o dia das crianças, né? Então, nessa semana, nós sempre temos atividades diferentes lá na escola. E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer com o Gustavo. Eu tive uma ideia de fazer alguns jogos. Então, essa semana, nossas aulas serão diferentes, Gustavo. Primeiro, não teremos todos os dias, você teve dois dias de folga, segunda e terça, né? E agora, quarta, quinta e sexta, cada dia você vai ter uma atividade diferente, fazendo algum tipo de jogo ou brincadeira. Combinado? Vamos lá? Então, vamos! Nós vamos começar confeccionando um jogo da velha. Eu mandei pra você, na sacolinha, um EVA, riscado assim, ó. Tá? Ele é o tabuleiro do seu jogo da velha, tá, Gustavo? Mandei também algumas pecinhas assim, ó, sem nada, também de EVA. Porque é você que vai desenhar pra fazer as peças do seu jogo. Primeira coisa, no tabuleiro de EVA que eu mandei pra você, a Tia Mari já mandou os riscos feitos de caneta. Eu sei que eu também mandei num outro dia, tinta plástica. Se você quiser, Gustavo, você pode pegar e tamar a tinta plástica da cor que você quiser e passar por cima dos riscos que eu fiz. De uma cor só, de mais de uma cor, pra dar um realce no tabuleiro. Vamos lá, Gustavo? Vem cá, Celso. Você vai pegar, Gustavo, seis pecinhas. Seis pecinhas. E você vai criar o que você quer. O segredo é que as peças precisam ser iguais. Então, veja, eu resolvi fazer seis peças com a letra do meu nome. Peguei canetinha, canetinha comum, tá? E fiz a letra do meu nome. Você pode fazer o que você quiser, tá? Nas outras peças, nas outras seis, eu fiz carinhas sobre dentes. Ah, tia Mari, eu preciso fazer também assim? Não! Você, com a canetinha, vai fazer o desenho que você escolher. Só que tem que ser igual. Seis vezes o mesmo desenho. Parecido, né? Que igualzinho, igualzinho, como nós estamos desenhando, não fica. Mas, vai ficar parecido. Essas são as peças do jogo. Esse é o seu tabuleiro. Eu vou jogar uma vez com o Celso. Você vai jogar com a mamãe, com o papai, com o vovô. Quem sabe um dia com a tia Mari. Vamos lá? Preparado, Celso? Então, eu vou com ele. Você vai com a carinha sorridente. Coloquei. Pega uma pecinha e escolhe o lugar. Ah, você quer tirar dois ou um? Volta. Nós vamos tirar dois ou um para ver quem começa, tá, Gustavo? Par. Ímpar. Um, dois e... Já! Três é ímpar. Você ganhou. Par. Par. Um, dois e... Não, não, não pode Não, eu coloquei sua peça Você errou, errou Você tem que colocar a minha peça Pronto, deu empate Tá? Agora você vai jogar aí na sua casa Você pode fazer até o campeonato Tá? Vamos ver quem é que vai sair campeão Do jogo da velha Certo? Bom jogo pra vocês E até amanhã Tchau!